Será que a galera já está aquecendo ali as praias, né? Porque a gente já está pelo sol, né? A galera está chegando aí para... é o penúltimo, né? É o penúltimo final de semana de férias. Vamos acompanhar e trazer informação sobre a cobertura da temporada Araguaia 2024. Ê, modão bamba! Cadê Fred e Silveira? Olha aí, Fred e Silveira, como é que a temperatura nesse momento está marcando o quê? Uns 30 e quantos graus? Boa tarde, Fred! Boa tarde, ô Luares! Boa tarde para você que nos acompanha. Olha, 32 graus é a temperatura aqui. Mas por que eu comecei desse lado, Luares? Você deve estar se perguntando em casa também. Nós estamos bem na ponta, essa aqui é a ponta dos encontros do Rio Vermelho com o Rio Araguaia. Esse lado aqui, ô Luares, é considerado o lado mais tranquilo. Para quem quer vir curtir as praias aqui, não tem som alto, não tem muita muvuca. Então as pessoas estão escolhendo esse lado aqui para quem gosta. É claro que tem outro lado na ponta de lá, para quem gosta da muvuca e da movimentação. Esse lado aqui é aquele lado mais tranquilo. É aquele lado para os tiozinhos, como diz a história, como eu. E eu acredito que, ô Luares, também. Tem muitos acampamentos montados aqui. E aí, ô Luares, nós recebemos um convite de uma pessoa que tem aqui um rancho, que disse o seguinte. Fred, eu sei que o Luares gosta de um peixe, o público da Record gosta de comida. E eles chamaram a gente para mostrar. Cuidado aqui, ó. A gente vai mostrar aqui, ó. Olha aqui, ô Luares, quando a gente chega, olha o que a gente já encontra aqui no fogo, ó. Olha isso aqui preparado para a nossa equipe. Detalhe, peixinho pescado aqui, hein, ô Luares? Peixinho pescado aqui no Rio Araguaia. E aí a gente vem para cá agora para mostrar esse acampamento. Eu estava conversando com eles agora há pouco. Esse é o primeiro ano deles aqui em Aruanã. E aí eles estavam batendo papo comigo, conversando aqui, porque eles preparam. Tudo bem? Você que é o proprietário aqui, né? Vem cá comigo. Você e a Sara, né? Isso. Eu e a dona Sara estamos aqui esse ano com essa nova experiência aqui, né? Dessa realidade do novo pé na areia que a gente tem em Goiânia. Estou se entendendo aqui para o pessoal. Agora me conta uma coisa. É o primeiro ano. Para vocês é uma novidade. Vocês estão aqui aprendendo, né, Sara? Sim, é como se diz, né? É uma experiência nova para a gente, né? A gente nunca esteve aqui. A gente tem em Goiânia, mas aqui não. É a primeira vez. Está sendo uma grande escola, né? Nossa senhora, não é modo da gente pensar que atravessar isso tudo aí é uma realidade. Agora é isso que eu ia falar. O Luares lá, ele fica pondo pilha em mim achando que eu estou aqui só curtindo. Quem vê aqui não tem noção da muvuga que é o trabalho. Do trabalho para caramba, igual vocês aí, com esse equipamento milindroso aí, areia, nós aqui nessa cozinha tem que ter todo o milindro aqui para não ter... Dá tudo certo. Dá tudo certo. Agora o que vocês prepararam para nós hoje? O Luares quer saber. Vem cá, posso entrar na tua cozinha aqui, Sara? Olha aqui. Olha que bonitinho. Sara, o que é isso aqui? A Sara deixou, inclusive, os ingredientes separados, Luares, para mostrar para a gente aqui. O que você preparou para a gente? Um molho de peixe com farofa e um arroz branco. Leva aqueles ingredientes ali. Olha, a Sara já se adiantou, Luares. Inclusive, a gente está mostrando aí. Já está tudo pronto. A Sara já... Vou até... Posso mexer aqui, Sara? Devagarinho, sem desmanchar aqui o teu prato. A Sara já preparou aqui para a gente, Luares, esse molho de peixe, ó, delicioso. Temos preparado aqui as margens do Rio Araguaia com arrozinho e está cheiroso, viu, Luares? Uma farofinha. Aquela farofa é de quê? De banana com bacon. E um arrozinho feito na hora. Agora, Sara, a gente sempre fala muito, né, desses pratos. O peixe é um prato bastante tradicional. Agora, é um prato fácil de ser feito. Sim, com certeza. Ele é um prato rápido, né, e bem saboroso. E não demora muito, né? Você falou que é rápido, não demora muito. Mostra para a gente o que tem de ingrediente lá. Esse aí é o pintado, que ela comprou. Tem ali o tomate. O tomate, tem o pimentão amarelo e o vermelho, cebola, batata. Qual que é a diferença aí na hora de escolher? Tem que escolher a cor do pimentão? Tem, faz toda a diferença, as cores, né, com o sabor também. Qual que é o vermelho? O vermelho é esse daqui. Ele serve para que tipo de prato? Para uma salada, quem quer uma leveza maior e no peixe também, para ele não dar um gosto tão forte igual do verde. E o pimentão amarelo? O pimentão amarelo também, ele é mais suave do que o verdinho. Ele mais é questão de enfeitar pratos, mais sabores também. Ele é menos, ele é, como que eu vou te dizer? Ele é menos forte. Menos forte. Ô, Loares, está aí que eu aprendi agora. Eu pensei que era tudo a mesma coisa. Pensei que era tudo pimentão, era só escolher a cor. Agora, você fez aqui uma poção generosa. Isso aqui também você serve para os seus clientes aqui. Uma panela dessa aqui levou quantos quilos de peixe? E serve quantas pessoas? Ele levou 5 quilos de peixe e serve em média umas 20, 25 pessoas. Agora, eu já vi que tem gente... Ô, Loares, você já viu? Tem algumas pessoas que usam no peixe a batata para engrossar o caldo e algumas pessoas também colocam o coco. Isso faz a diferença? Faz a diferença no sabor, sim. O leite de coco ou o coco inteiro? O leite de coco. Ele dá um sabor diferenciado? Um sabor diferenciado. Agora, tem quem não goste, né? Isso, e também tira um pouco a acidez do tomate e do pimentão. Por que o pintado, nesse caso, é o peixe mais apropriado para esse tipo de prato? Porque tem menos espinho, né? E ele é um peixe saboroso e conhecido tradicionalmente em todos os lugares, né? Então, é mais fácil de agradar o público. Agora, vamos fazer o seguinte. Ô, Loares, eu posso fazer um prato para mim ou ela faz? Porque, da última vez, o Loares não deixou eu fazer, não. Porque lá na casa do Anselmo, ele falou que eu fiz um prato. Você faz um prato para a gente mostrar como é que é servido o prato aqui no teu estabelecimento? Faço, sim. Eu posso mexer na tua geladeira para ver o que tu tem lá? Pode. Posso? Eu gosto de mexer na geladeira. Essa aqui, essa aqui, o que é que tem nessa aqui? Ah, essa é os petis que você guarda. Ali está o tomate. E aí, tem um freezer aqui, ó. Rapaz, deu um trabalho para trazer isso, não deu? Ah, tem as bebidas aqui, as panelas, a carne, tudo guardado aqui. Vocês é um gerador que gera, você segura aqui, né? Sim, isso. Gasta muita gasolina? Um pouquinho bom. Em 10 horas, mais ou menos, o gerador ligado vai em média aí 400, 500 reais. Hã? Que? Num dia com o gerador ligado? Num dia. 10 horas direto. Tem que vender muito, né? Pede isso. Tem que vender muito. Faz o prato para mim lá. Faz o prato que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar para o Luares mais uma vez. Aqui, como é que é o estabelecimento dela aqui, o local onde ela escolheu. Aqui do lado, ela preparou, né? Uma área de futebol e de paintball para o pessoal. É o que é paintball, aquele negócio? Beat tênis. Ah, é o Caruso joga esse negócio. Beat tênis. Beat tênis aqui, o pessoal jogar. E como eu disse, o Luares, enquanto ela faz o prato ali, essa parte da praia, aqui na parte de trás, bem na ponta, é uma parte bem tranquila para navegar, para banhar. Agora, é importante a gente trazer o alerta, viu, Luares? Inclusive, agora há pouco eu falei com um dos barqueiros, que disse o seguinte, o perigo com a raia, ele acontece, a gente até falou disso essa semana, por causa do alimento. As pessoas jogam muita comida às margens do rio e acaba traindo a raia, principalmente no final do dia, tá? A gente recebeu essa orientação, então fica uma orientação também para os banhistas aqui. Agora, peraí, vem gente aqui, ó. Ó o pessoal aqui, tudo bom com vocês? São de onde? Goiânia. De Goiânia? Vocês de Goiânia também? Aqui de Aruanã mesmo. Aruanã, vem todo ano para cá? Todo ano. O que é para vocês receber tanta gente, tanto turista? Ah, é maravilhoso. Meu pai é dono de um dos randos que tem aqui na praia, já tem mais de 10 anos que ele mexe, começou com o meu avô e estamos aqui até hoje. E não sai? Não, não sai. Rapaz, esse óculo teu é grandão, hein? É, você gostou? Que bonito, hein? Bom demais. Bom demais. Tem dois ou só tem esse? Só tem esse, mas vou providenciar um. Vou providenciar um para mim. Vem cá que ela vai mostrar o prato para a gente aqui, ô Luares. Ó, ô Luares, é por sua causa, eu estou falando sério. Eu deixei ela fazer meu prato lá. Por sua causa, eu deixei ela fazer. Porque aqui na cidade, todo mundo já começou a falar para mim, ah, o cara que comeu dois quilos de peixe lá no Anselmo. Por sua causa, eu pedi para ela fazer o pratinho lá, porque eu não vou mexer na cozinha dela. Agora, olha o prato, ô Luares, olha o prato. Olha aí, ó. Vem cá, Sara. Nossa, e tinha camarãozinho também? Tinha. Mas não ficou pequeno, não. Olha o tamanho do prato. Ficou pequeno, não. Ficou, não. É para quantas pessoas? Essa daqui serve só uma. Só uma, para mim? Isso. Olha, ô Luares, que prato bonito. Agora eu quero fazer o desafio para o Luares, porque o Luares conversa. Você acredita que ele sabe cozinhar? Eu acredito. Não é possível que não. Você acha que ele é bom de fazer um peixe? Eu acho. Vamos lançar o desafio para ele? Vamos lá, ô Luares, estou te ouvindo. Ô, Fred, eu aceito desafio. Quanto custa um prato desse aí? Só para a gente ter uma ideia de quanto custa comer aí na Praia do Araguaia. Quanto em média, o Luares quer saber, quanto em média custa um prato desse aqui em Aruanã, as margens do Rio? R$ 35,00. É um prato com preço razoável. Não é um prato caro, não, até porque a gente sabe que o peixe é caro. Trazer tudo isso para cá é muito caro. E mostra aqui, Carlão, de novo. Olha, é um prato que não é pequeno. Eu acredito, é porque eu como muito mesmo, mas eu acredito que dá para duas pessoas, não dá não, ô Luares? Você acha que dá para duas pessoas? Eu acho que dá, viu, Fred? Eu sozinho não consigo comer um prato desse aí. Você já tem minhas dúvidas, viu? Não, eu como. Agora, ô Luares, o que você não come aqui desse prato que nós colocamos aqui? Vou repetir. Tem a salada, tem a farofa, tem o camarão, tem o peixe. O que eu não como? Só o prato. É. Só o prato. O ô Luares que só não come o prato, o resto é praça tudo, não tem jeito não. Agora, ô Luares, é importante a gente trazer essa informação para o turista, porque vocês funcionam de que hora, que hora, até quando você consegue servir um almoço aqui ou um jantar. Tem jantar à noite? Tem sim. Igual aqui, a partir das sete da manhã, já está funcionando para café da manhã. E nós servimos até dez horas da noite aqui. Você tem, qual que é a variedade que tem? Você tem peixe, tem outras coisas? Tem, eu tenho filé de tilápia, eu tenho isca de frango, pastel de carne. Tudo fresquinho, preparado na hora. Tudo preparado na hora. Bom, deixa eu fazer o seguinte, você arruma um talher pra mim, vem comigo aqui, vem comigo aqui. Ô, ó, vem cá. Ó aqui, ô Luares, ó. Rapaz, eu vou falar pra você, eu nunca consegui um equipe tão grande quando é pauta de comida. Vem cá. Olha quem que apareceu do nada. Quem que te convidou? É claro que foi o Fred Silveira, né? Ó, hoje em folga, ô Luares, aí o Fred falou assim, ó, vamos lá pra praia, porque tem peixe lá. Aí eu vim, claro, não sou governado. Ô Luares, quando é pauta de comida, a nossa equipe aumenta em 600%, meu amigo, porque vem gente até de Goiânia pra essa pauta. Então, Gabriel, senta comigo, você vai comer comigo aí. Senta aqui comigo, o Carlão vai pro lado de lá, nós ficamos do lado de cá aqui. Nós vamos comer, eu e Gabriel, vamos experimentar aqui. Traz o peixe pra cá, bota o peixe aqui. Ô Luares, olha, além do que eles prepararam o peixe de molho, olha o que eles prepararam também aqui pra gente. Gabrielzinho, é o peixe rústico, olha isso. Meu Deus, eu sei que o Luares deve... Você serve pra mim, bebê? Deve. Não, na boquinha não, pode deixar aqui na... Não, na boquinha não. Ó, o Luares deve estar com água na boca. Ô Fred... Lá no estúdio, a gente vai mostrando, pode colocar mais. Você tá com miséria, meu filho? Isso, bote mais. Vamos lá, vamos lá. Vai mostrando, mostra o peixe, fecha no peixe aí pro Luares ver. Fala. Fala, Luares, tô te ouvindo. O pessoal tá mandando mensagem aqui, a Glaucia, falou assim, Luares, o Fred quebra qualquer um na comida, né? Ele dá um prejuízo danado. Mas assim, em que ponto da praia fica a barraca deles aí, ô Fred? Vamos ajudar eles a ganhar dinheiro, já que vocês estão dando prejuízo aí pra eles. Vamos, vamos, vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui. Gabriel, fica vigiando aí, não coma até eu voltar, viu, Gabriel? Fique quietinho aí, vem cá pra gente mostrar. O Carlão vem comigo aqui, ô Luares, pra ser mais exato. Onde nós estamos, como eu disse, é um ponto mais tranquilo, onde as pessoas buscam, não tem som, não tem barulheira. Olha aqui, ó. A gente tá aqui na ponta da cidade e aqui nessa ponta é bem naquela divisa, ô Luares, onde se encontra aqui dos encontros. É, do Rio Araguaia com o Rio Vermelho. A gente tem imagens aí ao vivo do nosso drone também, mostrando as imagens da parte de cima. E o drone mostra nesse exato momento onde a nossa equipe tá agora. Então fica bem no encontro mesmo, bem na divisa, essa ponta da praia fica do lado oposto daquele movimento grande e é onde as pessoas estão escolhendo pra vir curtir, pra vir curtir aqui os rios, a parte do Rio Araguaia com o Rio Vermelho, que é a parte mais tranquila e boa pra banho também, viu, Lolo? Olha aí, gente, então é a ponta onde você... Na verdade, eu estou indo muito pouco em shopping, Yuri, mas 35 reais um pratão daquele é super barato, né? Porque no shopping, no shopping você vai pagar ali e muito mais caro, né? Se você for comer num shopping, eu achei barato, 35 reais um prato com peixe, com arroz, com salada, até com cabarão, aquela coisa toda, eu acho barato pra quem vai, né, prefere não cozinhar aquela coisa, eu acho barato. Se você for num shopping aqui em Goiânia, quase todos os shoppings, uma refeição comum ali, você vai pagar isso aí, não é, Tonho? Você é comum, Tonho? Pois é, eu acho que o preço está muito bacana, eu gostei do preço, viu? Está um preço muito legal, 35 reais um prato desse, dá pra uma pessoa comer bem bastante mesmo, né? Dá até pra um casal comer, que é muita comida ali. Olha o Fred lá embaixo, a equipe do Fred, está vendo o drone mostrando aí como é que apresentação. Fred, então pode voltar lá pra comer, aí vou ver se sábado dá pra gente dar um pulinho aí, tá bom? Ó, um abraço, obrigado aí. Lembrando que sábado nós vamos transmitir o programa direto da cidade de Aruanã, uma equipe na estrutura da Praia do Cavalo, também lá no centro da cidade, em frente ali, bem ao lado do palco principal, nós vamos fazer. O Fred está falando, é isso? Olha lá! Gabriel, você comeu minha comida toda, seu maluco? Cadê a comida? Você comeu o trem, parceiro? Cadê meu prato? Sobrou só isso aqui, Fred, ó, você demorou demais e está uma delícia, ó, vou fazer o seguinte. Vou te contar, se não bastasse eu sem ver, você também vai comer. Não, é claro, não sou boba é nada, viu, Oloares? Você acha o prato barato? Está aprovado? Aprovadíssimo, achei até que está barato, viu? Chama o Oloares pra vir aqui sábado, nós vamos pagar um peixe desse pra ele. Só que não. Só que não. Ele é que vai pagar, né? Quem ganha mais é que paga. Bicho, cadê meu prato, velho? O que você fez com o meu prato? Vou pegar, vou pegar, vou pegar meu prato. Oloares, um abraço pra você, a gente vai ficar aqui comendo essas delícias, as margens do Rio Araguaia, fazendo o convite pra você. Vem que está uma delícia, bebê. O Fred, o seu retorno está no seu... Qual o ouvido que está no seu retorno aí? Tira o ponto e põe no ouvido do dom da barraca aí, vai lá. Só pra dar um recado pra ele rapidinho aí. Vai lá, vocês estão levando... Leva lá. Peraí que eu vou levar, eu vou levar o ponto pra ela aqui. Vai mostrando o peixe aí. Tá falando com você, pode falar. Nada aqui é combinado, né? Nada aqui é combinado. Pode falar que ela está te ouvindo. Está ouvindo? Como é que é o nome dela, Fred? Sara, a Sara está te ouvindo lá atrás. Eu não sei o que você está falando pra ela não, mas cuidado, hein? Sara, toda a equipe aí, muito obrigado por receber a nossa equipe. Eu estava comentando aqui no estúdio que o preço está muito bacana. Agora, tem que reservar ou no sábado, por exemplo, vocês têm aí o estoque pra atender muita gente? Como é que é? Igual, geralmente, quando é no sábado que tem grande quantidade de pessoas, né? A gente pede que faça reserva, né? Até mesmo pra poder não atrasar o prato e conseguir atender todo mundo. Então, assim, se reservar antes, ô Luares, consegue encontrar. Agora, ô Luares, eu já vi um rapazinho pra comer, mas melhor do que eu é o Gabriel. Ele nem conversa. Ô, Gabriel, tá bom, meu filho. Tchau, ô Luares. Deixou comer aqui, porque senão eu fico sem. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, Sara. Um abraço pra você. Sábado, toda a equipe da Record também ali, né? Eu, nós vamos fazer o programa direto lá de Aruanã. Eu aguardo você, audiência em casa. E também você que estiver lá, vai lá dar um abraço pra gente, tá bom? Trazendo tudo, tudo da temporada 2024 do Araguaia. Um peixinho naquela hora ali, né? Eu vou te contar, viu?